Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo um vídeo novo para o canal. Dessa vez galera, vamos jogar um jogo chamado Trove. Trove, como a gente pode dizer o que é? É um MMORPG com traços gigantescamente gigantes de Minecraft, muito parecido com Cube World. Vamos entrar aqui no jogo, que vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Beleza galera, já estamos aqui dentro do jogo, como vocês podem ver, é um jogo multiplayer, como eu tinha dito antes. E ele foi lançado na Steam dia 9 galera, dia 9 de julho, um dia antes do meu aniversário, meu aniversário é dia 10 de julho. Temos aqui esses portais que nos vão levar para os mundos, onde nós podemos batalhar e construir. Olha só, esse portal é de level 4 para cima, e lá para cima, quanto mais alto a gente for, mais difíceis são os portais. Como nós estamos no level 1, nós vamos entrar nesse primeiro portal aqui. Estamos entrando, está carregando o mundo, o jogo é free to play galera, é só chegarem, terem conta na Steam e baixarem. Apertando o X, ó, cadê meu bichinho? Ah, é o Z galera, apertando o Z, nasce aqui ó, o nosso cavalinho, nossa ceguinha Pocotó. Ai, vamos atacar esse bicho ali galera, vamos atacar esse bicho, vamos atacar esse bicho, peraí. Vou descer no meu bichinho. Boa, nós estamos jogando, nossa, ele veio, olha. Olha. Eu dei um ataque grande nele, vocês viram? Eu deixei minha energia acumular, e mandei um ataque grande nele, grandissíssimo. Bom, vocês estão vendo que é muito parecido com o Cube World. É em... Eu posso falar uma besteira, mas parece ser voxel, voxel. Em voxel, olha só, os bichinhos quebram e... Quebram e desaparecem. Bom, tem uma espécie de dungeon aqui. Eu quero primeiro, antes de construir... Isso aqui deve a gente pegar? Acho que não. É a primeira vez que estou jogando esse jogo galera. Não joguei ainda, é a primeira vez que estou aqui jogando Trove. Isso aqui parece... Galá, caraca. Black Knight. Ok. Ok, o Cavaleiro Preto. Vamos ver ele aqui. Isso aqui parece ser uma dança... É um cemitério. É um cemitério, tem ali alguns cavaleiros. Tem um cavaleiro aqui embaixo. Será que eles são fortes? Vamos ver galera. Caraca, vai me matar. Beleza! Passamos para o nível 2 galera. Vamos pegar aqui o nosso biscoito. Vamos armazenar. Vamos armazenar aqui energia. Beleza, vamos tacar nesse cara. Beleza, o ataque dele, ele só consegue atacar quando ele está perto. Isso é excelente, isso é excelente. Vamos matar o último cara que está aqui. Ai, caraca! Caraca, a minha estamina acabou. Boa! Beleza! Beleza, detonamos o cemitério todo. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Caraca, lá embaixo tem mais magos galera. Lá embaixo tem mais magos. Olha! Viram? Ele fazendo armadilha? Bom, como a gente está no level 1 aqui, essa dungeon está bem fácil. Os inimigos estão morrendo bem rápido. Vamos aqui com o nosso raio apontado. Caso apareça alguém, a gente dá um tiro na cara. Ai meu Deus do céu galera. Ali, o cavaleiro negro. A gente não vai conseguir acertar ele. A gente não vai conseguir matar ele. Ele é muito forte. Corre Venom. Corre. Beleza. Eu espero que a energia dele não recupere galera. A nossa está recuperando ali. 80%. Vamos carregar aqui de novo. Eu quero matar esse cara. Ele é muito forte velho. Ele está vindo. Agora é ferroa. Ai meu Deus. Agora é ferroa. Eu acho que ele não consegue passar aqui que ele é grande. Passou. Ai meu Deus. Vamos morrer. Vamos morrer por Dark Knight. Mais um peidinho que ele der. Ai gente. Eu não sou ele. Ele ficou pequenininho. Ele ficou pequenininho. Galera. Oh. Tem que dar para pegar essa espada. Não. Isso aqui galera. Para a gente trocar de classe. Olha só. Vou mostrar para vocês. Eu desbloqueei três classes. Essa que nós estamos jogando agora. Que é o Arqueiro. É o cara do Boomerang. E aqui o Mago. Vamos jogar com o cara do Boomerang. Que ele tem um Companion Cub. Que anda atrás dele. Olha só. E vamos voltar naquela dungeon onde nós estávamos agora. Se a gente apertar duas vezes. Se a gente deixar o espaço apertado. Ele dá meio que uma voadinha. Vocês viram? Olha só. Aqui a galerinha já começou a construir. A gente pode fazer claim também. Ali é o cemitério. O cara deve estar por ali morrendo. Galera. Ali. Ele está ali lá de fora. A gente pode fazer claim em alguma área aqui. E pegar a área para a gente. Para a gente começar a construir. Para a gente começar a construir a nossa casa. Beleza. O que eu gosto mais mesmo. É do Arqueiro. Não gostei muito desse. Que vem com um cubozinho aqui. Nossa. Droga. Por que eu fiz isso? Ai meu Deus. Por que eu estou perdendo tempo com esses malditos? A flecha do Arqueiro. Ela vai longe para caramba. E eu gastei o especial dele. O especial dele também. O cara está quase morrendo. Cadê ele? Voltou. Voltou a vida dele toda galera. Isso é injusto. Isso é injusto. Isso é injusto. Já que a gente vai conseguir galera. Beleza. Matamos. Meu Deus. Quem está me atirando? Caraca galera. Ali. Quando a gente mata aparecer um portal. Cara. Eu estou descobrindo o jogo agora galera. Eu estou descobrindo o jogo agora. Vamos ter teleportado para algum lugar. Oh. Outro. O rei galera. E o rei é muito fraco. Adeus rei. Beleza. Caraca. Viemos para dentro da dungeon galera. Olha. Para um jogo gratuito. Está excelente. Ele tinha duas extensões. Eu comprei. As duas extensões também. Para ele vir mais completo. Para eu poder mostrar em vídeo. Caso a galera queira ver. Mais vídeos. Beleza. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Tiveram dois itens apenas. Para a gente abrir o nosso inventário galera. É com B. A gente aperta o B. E vemos. Todas as coisas. Que nós temos aqui. Temos um face. Será que dá para mudar. O rosto do nosso personagem. Não sei. São itens novos. E. Para eu saber. Mais. Olha. Parece uma face do dragão. Shadow meat. Eu vou ter que. Jogar um pouquinho mais. Para poder dizer para vocês. Como que isso funciona. Que eu estou aqui. Estou perdidão. Deixa eu colocar. Consegui colocar uma face aqui. Não. Ali no T. Tem alguma coisa. Ah. Ok. Tem que pegar mais itens. Será que no sarcófago do cara. Tem alguma coisa. Não me parece. Vamos só dar uma olhada aqui. Uma vasculhada. Beleza. Caraca. Essa dungeon. Está completa. Vamos voltar aqui. Sai daqui rapaz. Esse do boomerang é bom galera. Eu. 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 Fiz uma. Avaliação precoce dele. Porque com o botão direito do mouse. Ele joga o boomerang com tanta força. Ali um carinha. Que deixa o inimigo inconsciente. O objetivo completo. Beleza. Agora a gente só tem que dar claim. Em algum. Em alguma área aqui. Para a gente começar a construir. A nossa casa. Mas como eu disse. Nesse primeiro vídeo aqui. Eu só quero mostrar. A parte da ação. Não quero mostrar. A parte. Da construção. Se a galera curtir. Eu trago um segundo vídeo. Mostrando. A parte da construção aqui. Beleza. Eu vi um cara de chapéu aqui. O que é esse ponto aqui? Ó. Nós podemos pegar essa parte para a gente. Beleza galera. Fizemos aqui. A nossa humilde residência. Esse pedacinho é nosso. É aqui perto do graveyard. Perto do. Do cemitério. Beleza. A nossa casa vai ficar perto do cemitério galera. Temos aqui. Alguns itens. Eu não sei o que é isso. Tenho que aprender. Tem aqui. Ah galera. Isso aqui a gente pode mudar. As feições do nosso personagem. Olha. Podemos. Estar com o rosto de menina. Podemos colocar. Ai. Tu está na minha casa. E vem me atacar. Fica bolado então. Cara. Eu gostei desse cara aqui. Eu gostei desse cara do bumerangue. Bom. Vamos mudar aqui. O nosso aparelho. Deixa eu ver se é alguém por aqui. Deixa eu ver. Sei lá. Vai que. Bom. Vamos mudar a nossa aparência galera. Lady. A gente não é uma lady. É um menininho. Somos um menininho. Guy. Ok. Agora aqui tem a fa... Não. Robô. Oh. Dragão. Ghost. O pirata. Olha. Eu gostei dessa galera. Eu gostei dessa. Agora tem aqui vários designs para a gente mudar. Parece o cara daquela banda Kiss. Não parece ali. O morcego do Kiss. Cabelo. Dá para a gente mudar até o cabelo. Deixa eu mudar. Virar aqui o carinha. Só para a gente ver. Como que vai ficar os cabelos ali. Deixa eu virar. Eu gosto de ver de frente. Nossa. Coisa horrível. Nossa. Metaleiro. Esse aqui parece. Está combinando com ele. Olho laranjão. Cabelo verde. Caraca não. Cabelo verde está horrível. Cabelinho lourinho. Cabelinho lourinho. Beige. Cabelinho lourinho. Beleza. Accept. Podemos. Está vendo? Tem customização para caramba. Vamos entrar aqui dentro da nossa casinha. Só para ver de qual é do Paranauê. O scroll do mouse. Não está fazendo nada. Estou rodando. Não está fazendo nada. Eu não sei. Aquele M2 ali. Como é que usa aquilo? Está apertando o número 2? Vamos apertar o número 1. Joguei uma bomba na minha casa. Caraca. Eu sou um idiota. Destruí minha casa. Destruí a bancada de trabalho. Destruí a bancada de trabalho. Destruí a bancada de trabalho. Caraca. Eu ia mostrar para vocês. Não posso mais. O que tem aqui? Vamos usar isso aqui para ver. Bom. Destruí a bancada de trabalho. Eu não devia ter feito isso. Agora eu vou jogar uma bomba nesse cara aqui. Eu podia ter jogado bomba nos outros, galera. No boss. Bom. Não faz mal. Caso vocês queiram que traga outro vídeo. Ah, eu vou andar com o meu bichinho. Caso vocês queiram que tragam outro. Olha, eu posso reivindicar essa área aqui também, galera. Beleza. Vamos reivindicar essa área aqui também. Fica aí, boladão. Fica aí, boladão. Eu vou reivindicar essa outra área aqui. Mas eu preferi aquela outra área ali, galera. Que era perto do cemitério, poxa. Tem várias áreas para a gente reivindicar. Beleza. Só reivindiquei. Caraca. A nossa casa vai ficar sempre quebrada agora. Que droga. E eu não faço a mínima ideia de como que a gente pode restaurar a nossa casa, galera. Eu vou ter que ver aqui no comentário alguém que saiba jogar o jogo. Esse aqui. Estou nubando mesmo, porque é a primeira vez que eu estou jogando. Então pega aí. Pega aí, malandrão. Tu não é bonzão? Nossa, ele é bonzão mesmo. Morreu. É bonzão, mas morreu. É bonzão, mas morreu. Caraca. Tem muitas dungeons para a gente explorar, galera. E cada uma é mais forte que a outra. Olha. Olha isso. Olha isso. Bom, galera. Eu vou deixar esse nosso vídeo por aqui. Vai ficar de curiosidade para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Tenham gostado do vídeo. Se quiserem que eu traga mais um vídeo de Trove aqui para o canal. Deixem aí nos comentários. Esse vídeo foi lançado na Steam dia 9 de julho. Eu entrei na Steam para poder ver os jogos e jogar Ark. E vi que tinha esse jogo lá. E me chamou a atenção por ser parecido com o Minecraft. Eu nunca joguei, nunca vi nada desse jogo. E não sei nada dele. Não sei nada. Por isso que se vocês quiserem mais vídeos desse jogo. Digam que eu vou jogar um pouquinho para poder aprender. Para poder trazer aqui para vocês. Galera, nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Caraca, vai ser fera. Olha, olha, olha isso. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma